Continuação do audio tutorial Mesmo assim, se nós não nos dermos bem com o espanhol Podemos fazer, claro F12, não é? Control vírgula E ele já traduziu Carregar o jogo salvo Carregar o jogo salvo Está em polias como por exemplo Para vocês verem como é que o Auto Detect funciona Aqui diz Graphics On Atenção que isto tem uns gráficos muito básicos Pessoal, quem quiser jogar com amigos Pronto, que vejam, aí está Graphics On F12 Graphics em pressione Entra para alterar Neste caso, em devia ser ligado Mas não é Pronto, tanto traduz de espanhol para português Como de inglês para português No Auto Detect, às vezes é interessante Quando temos um jogo que não está completamente traduzido Que é o caso do Castle Wars Vamos então entrar em jogar Diz-nos para escolher logo uma missão Nesta caixa de areia Digamos para vocês Quando vocês não estiverem muito habituados ao jogo É importante porque vocês aqui não têm invasão de Goblins E será importante para vocês treinarem a sobrevivência das vossas pessoas Para vocês treinarem também como desenvolver a população e por aí fora Esta caixa de areia é excelente para isso E eu vou já saltar Vou saltar, vou para a missão 1 E aqui já aparecem Goblins Portanto, os Goblins podem destruir os nossos edifícios Como faziam os inimigos no Sound RTS E já temos que tirar um cuidado Vamos então pressionar Enter em nível 1 Configura teu personagem Aqui já tenho tudo pré-definido como eu quero Aqui era o meu nome Tinha que dar aqui o meu nome Escrever o meu nome Estava até ok E Enter Ficava aqui o meu nome posto Já está aqui Ricardo Eu não vou fazer isso O género é masculino Se vocês são meninas Também existe muita população Agora menina que gosta de jogar jogos Ainda bem, antigamente era uma coisa mais masculina Jogar jogos de computador Que nunca percebi muito bem porquê Mas hoje em dia já temos também muitas meninas a jogar Meninas, mulheres A jogar computador E é excelente Que realmente, multigénero É muito mais interessante E pronto Você vê que mudam Entre rapaz e rapariga Aqui, o nosso início É como nós começamos o jogo Nós temos uma vantagem para escolher Ao começar o jogo Neste caso até são duas Vou mostrar os vases dos inícios que existem Vou dar aqui Enter Onde eu escolhi o Defender Seleciona é o início Defensor Inicia é o jogo com o Cavaleiro Ou seja O início Defensor Que é o que eu gosto sempre Iniciamos sempre o jogo Com, digamos Com Eu diz Cavaleiro Mas este aqui eu diria Knight Sim, é um soldado especializado Olha lá Não é um soldado raso É um soldado especializado E o que acontece? É bom para quê? Porque nós não temos De nos preocupar tão cedo Com o Castelo Porque ele vai O Castelo Pronto A Fortaleza Que vai nos Digamos Permitindo ter outros soldados Porque se tivermos invasões Goblin vai nos defendendo E permite-nos Digamos Cuidar da sobrevivência do povo É o primeiro armazém Que construiu Assim completará Ao instante Aí está Se nós fizermos Um arranque forte O primeiro armazém Que uma pessoa escolha A pôr Já fica logo construído Não é preciso construir Isto aqui Tira-nos tempo de jogo Excelente às vezes Em algumas situações O armazém Lembro-me que é sempre Lembro-me Neste caso digo Que é sempre o primeiro E difícil a ser construído Pessoal Atenção Vocês não caiam Na asneira De construir outros primeiro O armazém É essencial Para armazenar as coisas Material de contrabando Inicia-se com mais recursos Aqui é o material de contrabando Iniciamos com mais recursos Ou seja Temos mais de madeira Mais de pedra E por aí fora Para construir Hermafrodita Os homens também Se podem embarazar Hermafrodita O que significa Que os homens Também podem engravidar O que é que isto significa Nós durante o jogo À medida que vamos Construindo casas suficientes A população Vai começando A aumentar São as mulheres Claro que Engravidam E ficam paradas Algum tempo Nós ficamos Sem aquela pessoa Sem aquela profissão Daquela pessoa Inclusive Até ela Engravidar E depois ter o seu bebê E a partir daí Quando ela tiver o bebê É que volta outra vez A trabalhar Neste caso Hermafrodita Tanto engravidam Homens como mulheres Portanto Nós temos que cuidar Muito bem das mulheres Também aqui neste jogo Porque elas é que nos dão Os nossos bebês Se nós não quisermos Cuidar tão bem delas Temos esta opção De Hermafrodita E os homens engravidarem Mas eu acho isso Muito contra a natura Ou seja Alimento cerebral Dá-nos um tomo extra Os tomos Não sei como é que se diz Em português Por acaso Só consigo me lembrar Em espanhol Não sei se ele traduzir Não é Ele está a traduzir mal Tomo Tomo é aqueles Pergaminhos Acho que é pergaminho Que se chama São pergaminhos Para São Que permitem evoluir A capacidade Digamos Das nossas profissões E este aqui É o que eu mais gosto Que é começar logo Com o defensor Vamos escolher este com enter Enter e enter Para selecionar Pessoal Setas Para cima e para baixo Andam nos menus A minha primeira vantagem Diz ele É União Smasher Vamos ver O que é que isto aqui é O esmagador Dos sindicatos Ou seja Todos fazem o seu trabalho Só que um bocadinho Mais rápido Isto foi uma das que eu escolhi Ou seja Aliados Neptuno O Deus Neptuno Não é? Os pescadores Trazem mais Carne Engraçadas Devia de ser Os caçadores Mas Vitaminas Flintstones Que são os pica-pedra Que são os perfuradores Não é? Os pedreiros Ou seja As pessoas ficam Menos vezes doentes Basicamente é o que acontece Nesta pessoa As mulheres engravidam Mais rápido Isto é interessantíssimo Às vezes mal Digamos Uma pessoa Constrói uma casa Elas engravidam De imediato E às vezes Nossa população Vai aumentando Isso dá muito jeito Pessoal Nós temos que ir sempre Desenvolvendo a nossa população O lower power O lower power Significa que Neste caso O poder do padeiro Os padeiros Produzem mais pão Logo temos mais comida Comércio Ou seja Isto é o trabalho infantil Exploração Trabalho infantil Digamos Que é isto que significa Os meninos Começam a trabalhar Mais cedo Ou seja Não ficam crianças Tão tempo Enquanto são crianças Não trabalham Pessoal Isto às vezes Para que nós Conseguimos tê-los Também mais rápido É uma vantagem interessante Ou seja O cortador de árvores Faz com que os bosques Durem mais E nós conseguimos Extrair mais madeira deles À medida que elas Vão ficando sem bosques Nossos Digamos Carpinteiros E madeireiros Vão buscar a madeira Muito mais longe E demoram muito mais tempo Para obter a madeira Isto é interessante Nesse sentido E esta é a primeira vantagem Que eu vou escolher Que é a massacra sindicatos Todos fazem o seu trabalho Mas um bocadinho mais rápido A minha segunda vantagem Que eu escolhi É a green turn Vamos ver aqui O que isso é Frenizinho verde Todas as plantas Se produzem mais rápido É esta é que eu escolhi Pessoal Porque Vocês vão perceber Por causa da minha Desvantagem Que eu vou escolher Convém ter esta vantagem Os ossos fortes Os ossos das pessoas Vão-se partir Com menos frequência Isto é que é um bocado Na mesma situação Daquela da saúde Podemos consultar Este que é outro da saúde E depois ficamos Com uma população Bem mais forte Digamos Porque atenção Uma coisa são doenças Outra coisa são lesões São coisas diferentes Embora se correm Da mesma forma Se bem que as doenças Não precisam de tecido Tela Para curar E as lesões Precisam de tela Para curar Esta é muito interessante Esta é muito interessante Quantas pessoas Umas Quantas mais pessoas Sobrevivem Do barco Não sobreviveram De rações E de rações E de tudo Para voltarmos A fazer a viagem De volta Então Nesta opção Aqui que eu estava A dizer ainda há pouco Nós em vez de começarmos Pai com 5 ou 6 Neste caso 10 ou 12 pessoas Começamos Pai com umas 18 Ou seja Mais pessoas Sobrevivem E dá jeito Dá muito jeito Este também Pessoal Ou seja Em vez de fazer 3 bocados de pão Ele faz Um bolo De aniversário Que encha Praticamente A fome A energia toda Das pessoas À medida que o tempo Vai passando Elas vão Perdendo energia As pedras duram Mais antes De convertir-se Em terreno As pedras duram mais Do que Sustentar as pedras As pedras duram mais Do que Durariam Ao Digamos Ao tempo Que vamos explorando Quando elas estão exploradas Passam a terreno rocoso Que é terreno rochoso E aí não vale a pena Nós temos muitas Muitas Digamos Casas específicas Para Explorar as pedras Porque Elas vão ter que Buscar mais longe Isto aqui Faz com que ele Dure mais tempo Logo Extraiam Tijolos De uma forma Mais rápida Esta foi a vantagem Que eu escolhi A segunda Volto a dizer A minha primeira Foi massacrar Sindicatos Ou seja Fazer com que Eles trabalhem Mais rápido A segunda É o Fernizinho verde Que é o Green Thumb Em inglês Que faz com que As plantas Se desenvolvam Mais rápido Vai lá E o meu defeito É ser vegetariano Não é por acaso Que eu escolhi Aquela vantagem Do fernizinho verde Que assim tem mais plantas E é uma das coisas Que eu já vou Preparando Para esta desvantagem Nós obrigatoriamente Temos que escolher Uma desvantagem Vamos mostrar Quais é que são Selecione A desvantagem Altumes Os construitores Tardam mais Em acerto O trabalho O Altumes Os trabalhadores Demoram mais tempo A fazer o trabalho Comida para perros Os animais salvagens Serão mais agressivos Com os caçadores Comida para cães Os animais salvagens Serão mais agressivos Com os caçadores Nós precisamos Dos caçadores Para buscar Digamos Carne Vocês não pensem Que pelo facto De eu escolher O digamos Vegetariano Não me tenho Que preocupar Com a carne Com a carne En si nem por isso Pessoal Mas tenho que preocupar E muito Com o que se pode Distrair de um animal Que é digamos O pelo Que depois Pode dar os tecidos Para os hospitais E para a vela Pessoal Portanto Temos De nos preocupar Na mesma E termos Na mesma Caçadores Que vão buscar Lá os animais Para depois Conseguimos ter telas Suficientes Para esse tipo De situação Trojanman As pessoas As mulheres Demoram mais tempo A engravidar Alcoólicos anónimos As pessoas Digamos Consomem A comida Mais rápido Caso não haja vinho Tem que ter ali vinho Para estabilizar a coisa Almoço ligeiro Ou seja As nossas pessoas Começam com mais fome Que o normal Quer dizer que Só não somos rápidos A construir Digamos a taverna E não formos rápidos Também a buscar substância Nós podemos morrer rapidamente Cozzi La loucura Agora as casas Só podem alojar Três personagens Cada uma Cozzi La loucura A loucura As casas Em vez de alojarem Quatro pessoas Passam só a alojar Três Vegetariano La gente não comerá carne E está aqui Vegetariano Voltou outra vez Ao início Pronto Esta vai ser uma desvantagem Ser vegetariano Aqui está só um jogador Eu poderia pôr Multijogador Que é a tal online E é aqui que se muda Ao ser um Já está Modo cooperativo E vou dar Outra vez Um só jogador Aqui podemos mudar O mapa Por defeito Ou por ser Randómico Digamos A sorte Mapa secundário E vou para o Defeito E vamos aceitar Nível de dificuldade Vou escolher Normal Tem continuação Procure a próxima parte